Ser mãe, eis o trabalho mais árduo e gratificante da face da terra. Vida de mãe é feita de erros e acertos. Ser mãe não é ser perfeita, não é saber tudo de repente. É estar disposta a aprender o tempo todo, evoluir constantemente, crescer com os seus filhos e por eles, a cada passo do caminho. Ser mãe é entender, perdoar, esquecer, sofrer, renascer, chorar e sorrir. Mas acima de tudo, ser mãe é aprender um novo significado para amar. Ser mãe é a realização do meu maior sonho. Desde pequena eu sempre sonhei em ser mãe. Então, ter uma família numerosa com muitos filhos, sim, é o meu maior sonho de consumo. Nunca sonhei, assim, na minha adolescência eu falava, ah, não vou ter filho. E nunca imaginei, assim, ter filhos futuramente. Aí eu casei em 2011, aí antes de casar eu fiquei grávida. E aí perdi o bebê e aí depois eu pensei que a minha vida não ia ter mais sentido se eu não tivesse uma criança. Eu tive nove gestações e dez partos, todos de parto normal, que foi incrível. Do primeiro filho ao último. Do último foi mais especial ainda, porque foram gêmeos. Eu estava rezando muito para Deus conseguir ter parto normal deles. A rotina com as dez crianças é uma rotina muito puxada, também muito regrada, tá? Para você ter uma família com muitas filhas, eles precisam ter horários. Para, assim, você também poder ter um tempo com o seu marido, né? Que também é um tempo muito importante, afinal, pais cansados, filhos cansados. Pais felizes, filhos felizes. O meu primeiro diagnóstico foi do Brian. Eu já percebi que ele era muito seletivo alimentar, ele não se alimentava. Qualquer coisa que ele comia, ele vomitava. Então, eu já percebi. É que lembrar já dá. Então, como ele não se alimentava, então isso, para mim, foi muita busca de médico. E todo médico que eu levava falava, ah, não, mãe, coisa da sua cabeça, ele vai comer, ele vai se alimentar. E isso nunca aconteceu. Ele nunca se alimentou como uma criança normal. Então, não é que ele não seja normal. Ele é normal, mas nunca se alimentou de comer, que você vê que a pessoa está satisfeita por comer. O pior desafio de uma mãe com autista é a desigualdade, de não ter suporte para o seu filho, de não ter um tratamento, de não ter... Quando a mãe percebe de você ir no médico e o médico ainda falar que você está tendo coisas na sua cabeça, então esse é o meu pior pesadelo, de não estar presente, de não ser a voz dos meus filhos. Porque eu tenho dois filhos que eles não são verbais, eles não falam. Então, é difícil de você saber se está sentindo dor, se não está. E o meu maior sonho, maior, assim, por ser mãe deles, é de ouvir a palavra mãe. Ô mãe, eu te amo. É a melhor... Desculpa. Foi a melhor coisa quando o Bré falou a primeira palavra, né, mamãe. Então, é... Escutar a vozinha. Eu tipo, é chato, mãe, 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 mãe. Mas, para mim, é prazeroso, porque eles não falavam. Então, escutar isso é a melhor coisa do mundo. Meus maiores medos, como mãe, é de não conseguir passar a mensagem certa para as crianças. Que é de eles poderem olhar pelo próximo, de eles poderem ser crianças generosas, de estarem atentas no que está acontecendo à volta deles e não criá-los numa bolha, sabe? Aquelas crianças que são egoícias, só pensam nos seus problemas, né? Eu quero que os meus filhos, eles consigam olhar a volta dele. Consiga ver e prestar atenção que o fulaninho de tal está precisando de uma ajuda, está precisando de uma mão. E a minha maior alegria é conseguir ver que eu passei essa mensagem. Que eu escutei de uma mãe que o meu filho foi lá e defendeu a filha dela de uma maneira muito natural e espontânea. E me encheu o meu coração de alegria. Eu entrei aqui na Bades no ano passado, foi em agosto. E agora eu já vejo uma super melhora nos meninos, né? O Brian ainda não está inserido, mas já fez as avaliações. Mas os gêmeos, como eles já estão inseridos aqui desde o ano passado, o Benjamin não falava nada. Como eu falei, ele não verbal. Mas agora ele está soltando algumas palavrinhas. Então ele fala mamãe, me dá água, coisa que ele não fazia antes. É muito gratificante, porque é uma instituição que te dá um apoio, que te dá ferramentas para você trabalhar com seus filhos, tanto em casa quanto aqui. Então aqui você pode buscar o apoio, eu como mãe, de nossa habilidade. Eu tenho três, então são três diferentes, são três formas, três pessoinhas diferentes. Então eu acho que eles, como um todo, eles te acolhem, eles te ensinam, eles te dão ferramenta para trabalhar com as crianças com autismo. Ser mãe é a coisa mais incrível que já aconteceu na minha vida. Na minha visão, ser mãe... Olha, é tudo, né? É o essencial. A mãe faz tudo. A mãe é médica, a mãe é professora, a mãe é psicóloga, a mãe é brinca, é amiga, é companheira. Está na hora ali de puxar o ouvido, a orelha. Então acho que a mãe gera nesse mundo para mãe e filho, mãe é tudo. Hoje é um dia muito especial e eu vim aqui para dedicar esse momento para falar com todas as mães. Para vocês que estão nos assistindo aqui, queridas mães, vocês são pedra fundamental na nossa família. Sua coragem, sua dedicação e amor inspira a vida de todos nós. E é lógico, quando eu falo isso, eu falo para mim também, porque eu também sou mãe. A gente sabe conciliar o nosso trabalho, a nossa rotina doméstica, o cuidado com a família. E com paciência, com sabedoria, com amor, a gente faz milagre, né? Todos os dias. Então são as primeiras horas do dia quando a gente acorda e até a hora da gente dormir, a gente está ali focada em fazer o melhor para atender a necessidade da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos colaboradores, quando a gente tem uma equipe. Então por isso eu queria aproveitar esse espaço aqui no nosso programa Ressoar para agradecer o seu incansável esforço e dedicação e amor que vocês têm. Sem contar naquelas mães que já são avós também e que hoje a dedicação é em dobro, né? Você se dedica aos seus filhos, mas também se dedica aos seus netos. Eu queria desejar para você um feliz dia das mães. Queria que vocês recebessem muitos abraços, muito carinho, porque isso é essencial para que a gente continue fazendo isso que a gente faz, que a gente ama tanto, que é nos dedicar para a nossa família. E para finalizar, queria te dizer, para aquelas que estão sozinhas, que não têm os seus filhos perto, né? Às vezes o filho não está mais aqui ou está em outro estado. Não se sinta só, viu? Porque com certeza tem pessoas aí próximas de você que te ama, que te admira e que também vai saber nesse dia te dar um abraço e você também vai poder contribuir com alguém que de repente precisa de um abraço de mãe. Eu queria desejar um feliz dia das mães aqui do nosso programa Ressoar, de toda a nossa equipe, e dizer do carinho, do respeito e do amor que a gente tem por todas vocês. Um dia especial para todas as mamães. Um forte abraço! Feliz dia das mães!